Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de gameplay, é o seguinte, hoje é dia de unboxing, chegou, acabou de chegar aqui ó, a nossa EZCAP 321, placa de captura 4K, 2K e vou mostrar pra vocês hoje, nesse vídeo aqui agora, bora pro vídeo! Beleza galera, já estou aqui com o nosso pacotinho, acabou de chegar, vou abrir aqui junto com vocês, pra mostrar pra vocês a nossa plaquinha de captura EZCAP 321, beleza? Vamos abrir, vamos lá! Paradinha, paradinha, pronto, tá aqui, então tá aqui a nossa plaquinha de captura, legal, tá aqui as descrições, ó, Gamer Link, ok, 4K 30fps, legal, latência baixa, a gente vai testar com vocês, tem um arranho aqui né velho, enfim, detalhes da caixa né? Aí tá aqui algumas descrições do produto, a gente pode ver aí, ó, interface 3.0, legal, entrada e patch-throat, né, que é a passagem de 1.4, acho que no mínimo né? Tem o conector de 3,5mm, tá, que é o famoso P2, passagem de resolução máxima de 1080 a 120fps, 4K a 30 e 2K a 60, beleza? Aí tá aqui, é, gravação máxima, é, resolução máxima de gravação, 180 a 120fps, 4K a 30 também, e 2K a 60fps, tá? Resolução suportada tá aí, 4K, 2K Full HD e 720, os formatos de vídeo, que as codificações, e os requerimentos de sistema, beleza? Beleza? Aqui tá fechadinho né? Vou abrir junto com vocês, aqui também, tem um lacre aqui ó, vamos abrir ele aqui, pronto, acho que é só, pronto, acho que é só fazer isso aqui ó, beleza, abrindo, 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 dá pra você fazer o download do software, legal, já veio de cara assim né? Até me pegou de surpresa que eu tô gravando aqui, porque tem um serial aqui, legal, aí, você baixar o software original né? No site da Ezecap, pronto, tá aqui a plaquinha, nossa, ela parece menor do que eu pensava que seria, tá? Aqui nós temos a plaquinha, placa de captura Ezecap, 3, 2, 1, vamos ver se tem mais alguma coisa na caixa, difícil de sair aqui, pronto, saiu, pronto, legal. Aí veio aqui com um cabo HDMI, na verdade, um cabo USB, na verdade, um cabinho USB, veio o manualzinho, é de praxe né? Tá aí, Gamerlink, Roll, Manual, Ezecap, tá aí ó, modelo Ezecap 3, 2, 1, beleza? Tá aí, tá aí, então é isso que veio na caixinha, caixinha não tem mais nada, legal, gostei da caixinha, caixinha bonitinha, veio a plaquinha de captura e o cabo USB, tá? Pra conectar logicamente no computador, vamos abrir aqui, legal, olha o que nós temos aqui ó, beleza. Cara, pareceu bem menorzinho, olha aí ó, pequenininha né? Ezecap 3, 2, 1, veio aqui a entrada de áudio, de 3,5 milímetros, que eu falei pra vocês, é o famoso P2, aqui o do PC, que vai por aí, lógico, veio com cabo aqui, e como é uma placa de captura, eu tenho a entrada, tá? O cabo HDMI vem aqui, do Playstation, etc, no meu caso aqui é do Playstation, que o Playstation tá aqui, tá? Do Playstation, e a saída para o monitor, beleza? Eu acredito que eu posso nem usar a saída né? Por exemplo, eu posso capturar direto no OBS, via USB, e a saída eu coloco no monitor, né? Beleza, então é isso que veio galera, tudo isso aqui veio na caixinha da nossa Ezecap 3, 2, 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou agora testar com vocês as configurações, colocar aqui, configurar aqui, tudo deitinho, mostrar pra vocês como é que tá aqui, e vou testar as configurações, mostrar as configurações e testar as configurações pra vocês. Lembrando galera, que no link aqui na descrição, eu tenho aqui o link pra você comprar essa placa de captura, tá? Se você deseja capturar jogos no Playstation 5, captura em 4K, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir também a sua placa, beleza? Vamos lá, vamos fazer uns testes e mostrar a configuração que tá aqui. Beleza galera, já fiz a instalação, vou mostrar aqui pra vocês, olha só, a minha placa de captura, deixa eu ajeitar aqui, a placa de captura antiga era essa aqui, tá? Que a gente adquiriu também no Aliexpress, que o link tá aqui na descrição dessa plaquinha ainda, se você quiser. Ela captura a 1080, cara, show de bola, recomendo também, tá? E fiz a instalação aqui da Ezecap 321, o cabo que vem com ela, o azul que eu mostrei pra vocês, ok? Eu tenho um extensor USB 3.0 que tá aqui, que tá indo atrás do meu computador, que tá aqui ó, essa porta aqui de cima, tá? Então é a porta 3.0 do meu CPU Gamer aqui, que vem aqui, até uma bagunça de cabo aqui, mas tudo bem, né? Aqui o meu extensor, tá? Pra ele ficar aqui direitinho, porque o cabo azul que vem é pequeno, ok? Aí eu conectei aqui, beleza, show de bola, USB, tá? Tá indo direto pro computador, aqui tem o cabo de entrada do Playstation 5, que tá aqui, ok? E aqui é a saída do monitor, lembrando galera, que se eu quiser, se a gente quiser, na verdade, a gente pode tirar isso aqui, tá? Porque eu coloquei direto no monitor pra fazer alguns testes aqui, tá? Se eu tirar essa saída aqui, ela continua capturando normal, tá? No OBS de boa, ok? Tá, aí vamos aqui ao nosso OBS, tá aqui, tá aqui o meu OBS, olha eu aqui do lado aqui, olha aqui ó, ó, aqui ó, é aí galera, ok? Aí eu vou mostrar pra vocês a captura, como é que você faz a instalação, né? Aí eu vou mostrar a captura e a instalação, você coloca uma fonte de vídeo, cadê? Um novo dispositivo de captura de vídeo, aí você dá um nome pra ele, beleza? O meu coloquei Playstation 5, que tá aqui, aí beleza, tá aqui ó, instalado, Lembrando galera, que eu tô usando o Linux também, show de bola, eu usei Linux, tá aqui, tá de boa, esse é que é Gamer Link, Roll, beleza? Tá aqui, é o formato de vídeo, ok? Capturado, e tá aqui as resoluções, tá? Ó, ela tá aqui, realmente ela captura em 4K, tá aqui o jogo, tá aqui ó, no Playstation 5 na verdade, o jogo tá aqui, os jogos que eu tenho aqui ó, beleza, tá? É, ela realmente captura em 4K, 2K, 1080 e 720, porém tem um detalhe galera, pra você capturar realmente em 4K, a sua origem, ou seja, o seu, a sua televisão, a sua televisão ou o seu monitor, tem que ser 4K, tá? Tem que ser 4K pra ele realmente capturar em 4K, senão ele vai capturar a 1080, ok? Aqui, 120 a 60fps, eu deixei 120 aqui pra gente fazer alguns testes, ok? E não mexi mais nada praticamente, deixei o buffer ativado, que é um buffer, que é uma cachezinha de captura, né, de vídeo que ele deixa aqui, eu deixei esse tempo de limite aqui de até de 5 quadros, por exemplo, pra ele fazer captura, mas sim, é bem tranquilo contra isso, geralmente eu tiro também, se eu percebo que tá muito lento, eu tiro o buffer, tá? E eu ativo, ativo e reativo o buffer pra ver se tá ok. Não fiz mais nada em outras configurações, deixei tudo normal, tá? Aí cliquei em OK aqui, pronto, tá aí, ó, tá aí a captura direitinho, tá? Lembrando que eu ativei o áudio também, vou mostrar aqui propriedades, ó, eu ativei o áudio dela também, então eu tô capturando o áudio e o vídeo da Ezecap 321, tá? Então tá aqui, ok? Outra coisa, galera, que eu lembrei aqui, mostrar pra vocês, é as minhas configurações, tá? Deixa eu abrir configurações aqui, ó, saída de vídeo, aí gravação, tá? Eu vou utilizar isso aqui, eu tenho uma placa 1650, a NVIDIA tá aqui, tá? Eu deixei MKV formato, eu tô utilizando taxa de bits de 40.000, né? 40 MB, tô utilizando CBR, que é bem natural de utilizar também, coloquei qualidade máxima, perfil high, coloquei Bframes máximo 2 e Kframes 2 também, geralmente o pessoal coloca 0 também, tá? Enfim, essas são as minhas configurações pra fazer essa captura. Geralmente, eu coloco a resolução também, tá? Geralmente eu coloco a resolução, mas pra esse teste eu vou usar a captura direto normalmente, ok? Agora eu vou mostrar os vídeos pra vocês da captura feita aqui com a Ezecap. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.